Oi e aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech ai todo dia de manhã esse pigarro miserável bom jovens HyperOS Launcher 2.0 ó Ciro como assim jovens provavelmente essa aqui é a versão de testes da Launcher da HyperOS 2.0 tá é a maior atualização já feita maior atualização em questão de números tá e também em questão de recursos sim ela mudou algumas coisas algumas para bem e outras para mal teve coisa que eu não gostei e hoje eu vou falar com vocês tá então antes de mais nada desce aí se inscreve no canal ativa o Sininho das notificações e vamos lá jovens nós vamos fazer uma apanhada aqui das coisas que mudaram tá que eu gostei que eu não gostei mas eu vou mostrar para você todas as coisas depois nós vamos instalar aqui no Xiaomi no Redmi Note 13 tá e vou falar para vocês que vieram sim os nossos recursos estão disponíveis no Redmi Note 13 então eu vou mostrar para vocês aqui como ela vai estar em questão de desempenho questão de animação questão de recurso tá então é isso aí jovens a primeira coisa que mudou nela aqui foi animação de abertura e fechamento das pastas tá olha só as pastas agora elas abrem e fecham no movimento de explosão como assim se movimento de explosão gente isso aqui foi o que eu inventei tá então vocês vocês lembram que a pasta ela abria de uma forma agora opa vou quebrar o celular nesse eu não estou suportando mais é isso ó elas abriam assim ó ó elas abriam expandindo ó ó expandia tá vendo agora não olha só elas abrem como se as tivessem se deslocando como se estivesse estourando mesmo ó ó eu vou fazer aqui um comparativo rápido ó sentindo a diferença então essa é a nova função tá a nova animação questão de abertura e fechamento de aplicativos jovens ó ela continua a mesma só que graças a meu bom Deus essa versão ela não não traz aquele banhozinho chato que eu falei que você abriu o aplicativo você tinha que ir de novo e fechando outra vez até o aplicativo decidir que ele deveria fechar não ela tá funcionando muito bem inclusive aqui no meu 12T Pro tá lindo tá tá muito muito show cara tá o desempenho dela tá uma coisa maravilhosa tá na questão dos recentes não houve mudança eu vi aí na internet jovens gente divulgando os recentes do estilo iOS e falando dessa Launcher não tem isso tá não tem recentes ao estilo iOS não tem nada disso beleza deixa eu só desativar essas notificações aqui cara porque esse celular aqui é meu celular pessoal então tem aplicativos como tins que vai me notificando aqui coisa do meu trabalho tá bom jovens então essa foi a mudança continuando a mudança também nas super pastas também agora a gente tem um novo método de edição de super pastas você mas espera aí tu quer dizer que mudou tem novos novos estilos de pastas não mas olha só vou abrir essa pasta aqui e vou tentar editar você vai ver que você não consegue mais editar um nome tá agora você vai segurar na pasta e vai editar pasta e todo menu de edição se encontra aqui aqui você altera o nome aqui você altera o tamanho e aqui você ativa ou desativa as recomendações dentro das pastas tá que aplicativos recomendados estão ativando isso aqui o meu provavelmente não vai recomendar aplicativo nenhum a vai aqui ó tá vendo esse aqui é o que usa as recomendações tá então a super pastas agora tem esse esse menu de configuração só delas tá com onde você pode editar o nome certo você pode editar o tamanho ou ativar as recomendações tá vindo aqui também nas pastas eu vou demonstrar para vocês aqui aqui que agora você é se você tirar todos os apps de dentro de uma pasta e deixar apenas um a pasta se desfaz porque não faz sentido você ter mais de um app mas menos de um de dois apps dentro de uma pasta então eu vou mostrar para vocês ó eu vou pegar aqui ó vamos fazer o seguinte eu vou pegar aqui e vou tirar esses três apps de dentro dessa pasta vai ficar só o aplicar na Liza lá dentro então ó a hora que eu tirar a pasta se desfaz e volta a ser apenas um app solto tá então isso aqui também é versatilidade já viu quando você vai fazer vai fazer a organização do seu aparelho e você deixa lá e às vezes vai para restaurar um backup, aí fica um aplicativo dentro de uma pasta, aquela coisa bizarra lá, bizonha, então não temos mais isso, fechou? Vamos agora para os menus de configuração, coisas que já tinham permanecem, como aqui a central de conteúdo, está permanecendo normal, uma coisa que eu notei também, foi uma leve suavizada na animação das janelas flutuantes, ou seja, uma janela flutuante não tem nada a ver com a Launcher, jovens, ela roda dentro da Launcher, tem a ver com o aplicativo de segurança, mas ela roda dentro da Launcher, então eu vou abrir uma janela flutuante aqui para vocês verem, então eu vou abrir aqui por exemplo aqui o meu Facebook, e olha só, a animação de abertura da janela flutuante ficou um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais mais fluida, tá? Então eu achei isso até interessante também, questão de janela dividida, de tela dividida, questão de tela dividida, vamos pegar aqui um aplicativo e vamos dividir a tela aqui, aqui, olha só, não temos modificações também, continuo dois toques aqui, continuo os recentes utilizando os dois aplicativos, então isso aí está normal, eu já dei uma pesquisada e uma fuçada no menu de gaveta de aplicativos, não houve mudanças, tá? As mudanças vieram apenas aqui na tela principal, vindo aqui para as configurações, tá? Vamos lá para as configurações, as configurações permanecem as mesmas com exceção deste campo aqui, isso é que eu estou falando de global, tá jovens? Nesse campo aqui de layout, que foi uma coisa que eu não curti, eu achei que ficou feio para o diabo, olha só, você agora tem duas opções de de layout, o padrão ou denso, quando você ativa o denso, a sua tela fica muito, muito espaçosa, tá? Espaçosa demais, os widgets costumam dar uma bugada, então eu não curti isso aqui, você vai pegar o layout 5 por 9 eu acho, então eu não curti isso aqui, achei que isso aqui ficou um pouco confuso, já uma coisa que eu gostei, é que se você for e colocar, por exemplo, deixa eu alterar aqui, porque eu não gostei desse que tem não, vou mudar aqui, mudar o padrão, você tem que vir aqui e aplicar, uma coisa que eu gostei, por exemplo, você usa o layout sem os nomes dos aplicativos, tá? Aí, vamos supor que você quer colocar o nome nos apps, às vezes porque você perdeu algum app, tá usando alguma, já aconteceu comigo, tá Joga? TDAH que é nervoso, é que você esqueceu qual app que é, então você vem aqui ó, desativado e olha, ele mantém a configuração que você tava no layout 4 por 7, então não bagunça mais, você tem o nome nos aplicativos, porém com layout 4 por 7, tá? Então, achei que funcionou muito bem isso aqui, isso aqui foi muito assertivo, tá? Foi muito assertivo isso aqui, certo? Foi bem show, gostei demais, tá? Então, aqui eu acho que eles acertaram bem, já na questão do layout denso, é para quem gosta, eu lembro que tinha gente que baixava, é, módulos, tá? Módulos não, temas que deixavam um layout maior para colocar, para agregar mais itens na tela inicial, então a Xiaomi fez isso aqui, eu achei que ficou legal, uma coisa que eu não gostei dessa situação é que você poder escolher o seu layout, eu acho que ela poderia te dar a opção de escolher o seu layout ao invés de te dar duas opções apenas, é só uma questão de, ah, isso aqui pode melhorar, tá, João? Eu acho que pode melhorar. Bom, João, na estrutura de animação eu não preciso falar nada, né? O aplicativo, os aplicativos estão abrindo e fechando com uma precisão muito boa, principalmente aqui no 12T Pro, tá? Então, menu, animação de desbloqueio também, nós não tivemos mudança, também continua a mesma, continua fluidona do mesmo jeito, vamos passar aqui para o Redmi Note 13 e vamos instalar nele aqui, tá? E eu já vou falar com vocês, você tem um low RAM e uma coisa que eu tenho que dizer para vocês de cara, toda vez que eu faço vídeo de launcher é a mesma história, vai gente nos comentários e fala, Ciro, eu não consegui instalar instalar essa launcher, por dois motivos e eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro motivo, gente tentando instalar em aparelhos Poco, Poco é Poco Launcher, não existe instalar Hyper Launcher ou Mi Launcher em celulares da Poco. MIUI 14, eu acredito que essa launcher não vai ficar boa em MIUI 14, tá? Então eu não recomendo a instalação dela na MIUI 14, então você quer instalar? Ok, mas eu não recomendo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ah, e outra coisa, se você não conseguir instalar por causa do Play Protect, o Play Protect vai bloquear a instalação da sua launcher, o que que você vai fazer? Ah, Ciro, é porque a launcher é um vírus, não, jogos, é porque é um aplicativo totalmente fora da Play Store, tá? E que geralmente não teria suporte no seu aparelho, então eles fazem esse, esse, essa, essa acariação, mas é o seguinte, fique atento, não deixe seu Play Protect desativado, olha só, você vai vir aqui nas configurações, vai vir aqui na sua Play Store, tá? Vai vir em Play Protect, e aqui em Play Protect, você vai vir aqui na engrenagem e vai desativar, usa sua digital, desativou o Play Protect, tá? Depois, o que que você vai fazer? Eu recomendo você fazer um backup da sua launcher, tá? Ah, Ciro, eu instalei, não gostei, pior que eu perdi a versão passada, faz um backup da sua launcher, como é que você vai fazer? Você vai baixar o APK Analyzer, beleza? Vai dar todas as permissões, vai vir aqui na lupinha e vai pesquisar por launcher, tá? Launcher do sistema, você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai exportar APK, aqui ele vai te indicar onde você vai salvar, no caso aqui é em downloads, tá? Você pode renomear aqui do ponto do jeito que você quiser, sempre renomeie depois do ponto APK, tá? Depois do ponto APK, se você apagar o ponto APK, ele não vai reconhecer, então eu vou escrever aqui ó, launcher, beleza, vou escrever launcher, você pode escrever o que você quiser, tá? E eu vou salvar, beleza, dê a permissão, pronto, você salvou o aplicativo mais mais recente, outra coisa também que você tem que fazer, para você não perder o seu layout da tela inicial, tá? Lembrando, isso aqui que eu tô falando para vocês aqui, é só para você não ter trabalho depois, se caso a launcher ficar ruim, você precisar desinstalar, tá? Você vai vir nas configurações e vai fazer um backup da sua launcher, você vai vir sobre o telefone, vai vir em backup e restaurar, dispositivo móvel, aqui eu vou colocar o meu padrão, tá? E você vai desmarcar isso aqui, vai clicar em outros dados, vai buscar pela launcher do sistema e vai fazer o backup dela, pronto, você está assegurado de perder os seus dados, caso a launcher não fique boa, agora nós vamos instalar a launcher, tá? eu vou vir aqui e vou instalar a launcher, que é a versão 4.39.36, cara, é uma launcher bem, é a maior atualização, tá? Então, eu vou vir aqui, eu tava movendo um arquivo ali, ó, você vai vir, vai pegar a launcher e vamos instalar ela, tá? Ó, vamos atualizar, beleza, a launcher atualizada, atualizou a launcher, que que você vai fazer, presta atenção, tá? Não deixe seu play protect desativado, atualizou a launcher, vamos voltar, ela vai dar um pau mesmo, ó, layout da tela inicial atualizado, o layout da sua tela inicial foi atualizada com o nosso novo algoritmo dinâmico, as linhas e colunas na tela inicial foram ajustadas para fornecer mais espaço flexível e exibição melhorada dos elementos, olha só, ele já te deu uma informação aqui, beleza, olha isso aqui, cara, ele já redesenhou sua launcher para você já ficar, né, no jeito, por quê, Cílio, por que a gente fez isso? Porque eu tô usando o nome nos aplicativos e no low run, você não tem a opção de tirar o nome dos apps, coisa que eu acho que já deveria, né, há muito tempo ter sido feito, mas vamos lá, tá? Ô, Cílio, os aplicativos estão muito pequenos, você pode ir lá e aumentar, tá, o tamanho dos apps. Bom, então o que que você vai fazer? Vamos voltar lá no Play Protect, jogos, e vamos ativar ele, tá, deixa ele ativado, tá, é sua segurança, beleza? Bom, agora vamos lá dar uma olhada nas mudanças no Redmi Note 13, tá, então olha só, nós temos aqui a mudança na abertura dos apps, só que o que que acontece? Eu estou com a animação acelerada, tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou lá nas opções do desenvolvedor e vou voltar minhas animações para o padrão, certo? Para quem não viu o vídeo que eu fiz de otimização, eu mudei aqui as animações tudo para 1, para 0.5, tá, então, ó, beleza, agora sim, ó, olha só, eu tenho as mesmas, obviamente, jogos, a animação não é a mesma, né, mas eu, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui e vou colocar as animações do brevente para a gente ver como é que fica, tá, ó, a animação é um pouco mais rápida, mas é a mesma animação que está ali no 12T Pro, tá, infelizmente, a animação de fechar e abrir aplicativos nós não temos, tá, limitação do aparelho, a edição das pastas também é a mesma, também temos a mesma edição nas pastas, tá, e a questão do layout também nós temos aqui, layout da tela inicial, nós temos o dense e temos o padrão, tá, então esses recursos aí vieram e estão funcionando aqui no low RAM, beleza? Ô Ciro, e para quem tem 4 GB de RAM apenas, vai funcionar legal? E ó, aí eu já não sei, tá, é questão de testar, beleza? Lembrando, recomendação para essa launcher, eu recomendo instalar em HyperOS, tá, seja ela Android 13 ou 14, recomendo HyperOS, Ciro, posso instalar no meu i14? Pode, mas se caso der ruim, cara, e você não tiver feito esses procedimentos que eu fiz aqui, porque, se caso ela der ruim, você vai desinstalar as atualizações da launcher, recuperar o seu aplicativo antigo e recuperar o backup, tá, eu já fiz vários vídeos aqui de como recuperar backup, não tem segredo, certo? Então, é uma questão de você, é, pensar, eu curti bastante, eu achei que ela, pro low RAM, me surpreendeu, porque ela ficou muito boa, tá vendo? Ó, ela tá bem fluída, cara, pro low RAM, não tem animação? Não tem animação, mas quem é dono de low RAM já acostumou com isso, né? Questão aqui dos aplicativos ter ficado pequenos, você pode vir aqui em personalização em plano de fundo, ícones e ó, aumentar os ícones, eu vou aumentar ele todo aqui, ó, ó, e ficou num tamanho legal, tá vendo? Bom, João, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, coloca nos comentários se vocês querem que eu coloque os códigos do brevente aqui, para ver como é que vai ficar, tá? E é isso aí, quem gostou, dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!